show meus amigos seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da RBC no YouTube a gente fez uns procedimentos com o reprodutor lá do meu amigo Eufrase muitas críticas muitos comentários positivos outros negativos é assim meus amigos e muitas mensagens no privado também RB me manda o vídeo que o pessoal tava falando isso falando aquilo é assim eu não gravo vídeo aqui cerrando presa de reprodutor a gente só possa para poder alertar os nossos seguidores nossos amigos do perigo que é olha só aqui não sei se dá para vocês ver no detalhe o tamanho da presa desse reprodutor que tá esse aqui a gente já devia ter parado já porque que não parou RB falta de tempo ainda mas se Deus quiser esse final de semana o mais tardar no outro a gente já vai fazer isso aí o meu meu amigo Paulo da Pia 5 a gente não mostra o procedimento que a plataforma derruba a gente algumas plataformas deixa só a gente colocar é o preparamento ali amarrando a boca dele tal mobilizando mas na hora que a gente posta lá o conteúdo é serrando eles derrubam aí tô fazendo vídeo para a plataforma derrubar não é interessante mas aí vamos lá você que perguntou RB qual o tempo tempo é para a gente começar a fazer esse desgaste das presas do reprodutor assim meus amigos você tem que observar conforme ele já esteja assim muito grande para fora apontando é ideal você fazer esse procedimento como fazer é chama uma pessoa que já tem experiência no meu caso aqui tem meu amigo Paulo da Piaço indo lá em Tapajé tem meu amigo Eufrato que se garante por sinal fez um trabalho excelente nas plataformas digitais é só você acompanhar lá que tem a gente fazendo o preparamento depois a gente cortou a presa você viu lá que era desse tamanho é grande é perigoso então meus amigos mais ou menos qual o tempo eu acredito que um ano um ano e pouco já deve fazer as primeiras serradas aí outra pergunta do seguidor RB mas não é cortado ali com três dias sim é cortada com geralmente as minhas aqui dos meus leitões assim quando nasce depois das primeiras mamadas eu já corto logo certo então você recortado primeiro dia de vida até o segundo dia terceiro dia e com um ano após ela já tá grande e depois do segundo desgaste com um ano geralmente oito nove dez meses até um ano é ideal você fazer novamente esse ano vai fazer dois anos ainda já vai ser a segunda vez que a gente vai fazer o desgaste fez um pouco mais de um ano de nascido certo uma vai fazer o segundo ano de nascido então a gente já vai fazer aí mais um desgaste na presa nessa plataforma aqui a gente não mostra porque derruba mas aí é você ficar atento aí chamar uma pessoa que se garante aí fazer esse trabalho para vocês aí que é top de verdade o bom é você ter cuidado ter atenção com as prendas é muito afiada certo então é muito cuidado muito cuidado é mans mas aí você não pode é como é que eu quero dizer se descuidar às vezes aí é uma desgraçada dele aí pode custar muito cara aí no seu corpo aí ou até mesmo na matriz quando ele vai fazer as montas meus amigos ele gosta de fazer um carinho nela aqui ó nessa parte aqui e estando com aquela presa assim para fora faz um rasgo nela aí então fica mais essa dica aí de manejo para você então você aí que não sabia qual o tempo de fazer o desgaste das presas do reprodutor mais ou menos com a a partir de um ano aí já pode começar e depois da primeiro desgaste aí um ano após aí acredito que fica de bom tamanho desejando tudo de novo que vocês me desejarem paixão de felicidade encerrando mais esse vídeo aqui diretamente aí rb suindo falando aí como fazer o desgaste aí das presas do reprodutor é é colocou ali em mobiliza ele né com o laço é muito importante coloca um pau na boca dele para a boca dele ficar aberta e com a serrinha você consegue aí é fazer o desgaste aí tem gente que faz com a lixadeira mas aí tem que ter muita atenção para poder não cortar os laibos dele né com a lixazinha eu achei melhor com a serrinha né achei bem melhor deu bem certinho um abraço a todos os a todos os laibos do reprodutor e show